Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Já vai tirando seu chinelinho, jogando pra longe, bora relaxar. Eu vou fazer uma esfoliação nos lábios. Vou fazer uma esfoliação na boquinha e vocês vão curtir os barulhinhos. Antes, eu vou fazendo vários triggers. Várias somzinhas. Me colocando com muito cuidado na mesa, porque faz um barulhão. E agora, vai meu cabelo caindo na minha cara. E agora, eu vou pegar primeiro esse gelzinho de limpeza aqui. Não faz barulhinho. Ele não é muito líquido, ele é bem um gelzinho mesmo. Eu tô com um batonzinho. Na verdade, não é nem um batonzinho. Ele não. Eu quero o que está pedindo. Tem queелен because... Então, vamos lá. Pronto, agora eu vou passar, eu vou passar o tônicozinho. Eu não vou deixar esse barulho. Tem que pôr na mesa com muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E agora eu vou passar, eu vou passar. E agora eu vou passar. E agora eu vou passar, eu vou passar. E aí eu vou passar, eu vou passar. E aí 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 eu vou passar. e se mais líquido O cabelo tá de abertezinho, mas você não quer ficar por um lado só. E agora, com a minha boquinha, definitivamente sem nada, eu vou passar um esfoliante. Esse esfoliante da Lusitane é de laranja se não me engano. Ele tinha uns bagacinhos de laranja no meio, muito bom. E é um esfoliante bem suave, né, pra não machucar a boca, mas pra esfoliar como deve essa região, né. É docinho, é muito docinho. Então não é de comer. Parece que já é de laranja, mas não é de comer. E aí já comi a boquinha, tá bom? É. 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 Tem que passar mais o óbvio da ozinha Já não trouxe água aqui Passando um tônico, esse tônico também é da L'Occitane Mas ele é bem suave assim tipo Eu tenho um outro tônico da Viti Que é abrigada vizinho, rastando a cadeira agora Que ele é mais artidinho, você passa ele Tá mais frescada na pele Não, não, não Pronto Um pouquinho definitivamente esmulhada Gente, meu dedo ficou hoje Deixa eu passar um creme Nessas minhas Malzinhas Mas Que tá assim Mão já essecada Depois vocês me contam Qual Trigger Qual gatilho vocês gostaram mais Mas Alguns vocês gostam mais assim Diferente que eu vejo a cena E esse Próximo era o faz mais dele Eu tava com muita saudade 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 Vamos passar então Um creminho Que também é da L'Elastane Não é propagada Mas eu gosto muito Você está me patrocinando Você está me patrocinando Você está me patrocinando Eu gosto Deixe eu patrocinando Eu quero Calendar Tchau Tchau Minha boca estrela Tchau Ele deixa a mão Bem macia E sequinha Tipo Não fica com os mentos de creme Fica bem camadinha, bem macia E agora Vou passar Um reparador tabial Da Cicaplast Aliás, não é da Cicaplast É do La Roche É muito bom Tem um aqui Tem um aqui De Baguri Da Lustane também Esse Esse daqui é mais Olhozinho É bem gostoso também Eu vou passar também Por que das dúvidas Tchau 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 Eu não estou bem fechado, então. Eu não estou bem fechado, então. O que é isso? Passa em daqui. Eu vou fazer um de vosso palco. Eu vou fazer um de vosso palco. Eu vou fazer um de vocês. Um bocão pesantado. 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 Boa noite. Um pedacinho do meu coração. Um bocão pesantado. Um bocão pesantado. Um bocão pesantado. Um bocão pesantado. Um bocão pesantado.